A construção desse ginásio vai acabar com o campinho, vai acabar com o orquidário, com as árvores que a gente plantou. Escuta aqui, dona Joana, escuta aqui, muito bem, tá? Se cortarem uma árvore sequer, eu vou chamar a Sociedade dos Amigos do Verde. Ô, Joana, mais uma coisa. Você não ia casar no campinho? Bem falado, Luísa, bem falado. Joana, você está querendo destruir o campinho. Ou você não liga pra ele, ou está se lixando para o seu casamento. O que passa? Respeito, meu motor. Não, tudo bem, Davi. O argumento dele tem lá uma certa razão. Aliás, os argumentos de todos vocês. Ai, ai. Tá legal, gente. Eu vou ver uma outra solução que não seja destruir o campinho. Prometo. Ah. Peraí, olha. Dá uma olhada. O que você acha desse vestido aqui? Ó. Hum, se fosse um velório, estaria ótimo. Mas é um casamento, Jasmine. Alegria, alegria. Bom, esse aqui é muito careta, não é? Deixa eu ver. Esse. Esse, ai, super careta. Careta demais, Jasmine. Sim. Ah, mas olha aqui. Olha aqui esse. Esse aqui, ó. Tá vendo? O que que é isso? Madrinha ficou louca. Sou uma senhora de idade. A gente tem cabimento a usar uma coisa dessas? É. Ah. É. Não, não tem. É. Não. Você tá certa, claro. É verdade. E além do mais, você é madrinha. Madrinha, você tem que ir chiquérrima, caretérrima, elegantérrima. É. Também não precisa tanto, né? Como não? Ah, imagina. Claro que precisa, Jasmine. Imagina, o casamento pode não durar, mas o seu título de madrinha é eterno. Lógico. Ah, que foi? Eu já sei como você deve vestida. É? Como é que é? Ah, meu Deus. Um chapéu. Chapéu? É. Claro, Jasmine. As damas da alta nobreza inglesa usam altos chapéus. E eu, eu tenho um especialmente pra você, a sua cara. É. A ideia do chapéu é boa. Agora, me fala, o que é visto daqui pra baixo? Detalhes, Jasmine. Detalhes pra baixo, pra cima. Detalhes. As pessoas só reparam no chapéu. Como não vai poder mais ser no campinho, Joana? Você tinha me prometido. Eu sei, Júlio. Mas os alunos vieram falar comigo. E eles não abrem mão do campinho de jeito nenhum. Os alunos, Joana, francamente. Toda mudança enfrenta uma resistência ou você não sabia disso? Eu sei, Júlio. Mas não é só por eles. É por mim também. É, vai dizer que... Vai dizer de novo que você começou na malhação... Dando aula de futebol. É, no campinho. Comecei. Eu nunca vi uma bobajada tão... Tão sentimentalóide. Ô, Júlio. Bobajada, sentimentalóide ou não. O campinho vai ficar lá. Eu não vou construir nada em cima dele. Pronto, acabou. Ô, Júlio, mas você tá esquecendo o retorno financeiro que ele pode dar. Ai, Júlio, dane-se o dinheiro. Será que você não consegue pensar em outra coisa que não seja grana? Eu só tava querendo ajudar. E você me agradece, sim. Desculpa, Júlio. Eu não quis falar isso. Você não quis, mas você falou. Eu só penso em grana. Mas alguém tem que pensar, né? Porque a senhorita só pensa nos seus preciosos sentimentos. Olha... Júlio, como maravilha isso. Acontece. Ô, Dura. Me presta o telefone, por favor. Alô, Maurício, sou eu. Tudo mal, cara. Tudo mal, bicho. Ela tá dando pra trás, tá melando. A gente vai deixar de ganhar uma grana preta, cara. Se eu não fosse casar com um companhão de bens, era isso que ia me salvar, cara. Pelo menos durante alguns tempos. Tá bom, cara. Até mais. Obrigado.